Bom, Reitor, nós somos estudantes de comunicação social aqui da FSM e recebemos esse convite da TV Campus para ter uma conversa com o senhor. Temos algumas dúvidas e ninguém melhor para esclarecer essas dúvidas do que o Reitor da Universidade. Meu nome é Maria Júlia Correia, eu sou estudante de jornalismo. Eu sou Luiz Fernando Filho, estudante de jornalismo e aproveitando que eu sou morador da Casa Estudante, eu acho pertinente a gente tocar em algumas pautas como o restaurante universitário e a Casa do Estudante. Então, ano passado a gente já teve algumas discussões, foi pauta estudantil, a questão da expansão do restaurante universitário, as vagas na Casa do Estudante, as obras. Enfim, eu queria que o senhor elucidasse para quem está chegando agora, para a comunidade acadêmica mesmo, como está a situação dessas duas pautas, do restaurante universitário e da Casa do Estudante. Muito bem, vamos ter uma rodada muito boa aqui de conversa pelo visto. Aproveitar essa oportunidade que estamos tendo aqui de estar conversando com vocês e fazer uma saudação a todos os nossos estudantes que retornam para o primeiro semestre letivo de 2017. Mas, sobretudo, esse é um espaço que nós gostaríamos de aproveitar para saudar a todos e desejar um bom retorno, um grande ano de 2017 para todos. Bom, sobre moradia estudantil e restaurante universitário, são ações que a universidade desenvolve dentro do conjunto da política de assistência estudantil. Nós sabemos das necessidades que temos de permanente ampliação dessas políticas de assistência estudantil, principalmente porque estamos recebendo cada vez mais estudantes acolhidos dentro das políticas de ações afirmativas da universidade. Pensando nisso, o restaurante universitário da sede, vamos falar da sede, depois podemos falar dos campi, está construindo a nova cozinha, que vai oferecer melhores condições de produção de alimentos, com a melhor qualidade de segurança efetivamente para a equipe que trabalha na sua produção. E, portanto, ampliando ainda mais o número de refeições servidas diariamente no restaurante universitário. A universidade serviu, no ano de 2016, praticamente 2 milhões de refeições. Isso é um número bastante expressivo. Todos os números da universidade são grandes, especialmente quando se trata de um universo de 30 mil estudantes na universidade. E estamos, paralelamente a isso, ampliando o refeitório do restaurante universitário 2, aumentando sua capacidade em aproximadamente 300 lugares. E, ao mesmo tempo, no restaurante central, também, por consequência da mudança da cozinha, haverá um aumento no espaço do refeitório. A cozinha atual muda para o novo espaço da cozinha e esse espaço ocupado vai ser transformado em refeitório. Então, no que toca à moradia estudantil, também nós trabalhamos com um déficit. Esperamos, até o final de 2017, colocarmos à disposição, na primeira grande expansão da moradia estudantil na universidade, mais 400 novas vagas. Já para o ano de 2017, alguma coisa em torno de 200 vagas serão disponibilizadas até julho, 300 vagas até julho do corrente ano. Quer dizer, são ações que a universidade vai desenvolvendo para melhor acolher os seus estudantes, oferecer as melhores condições de permanência e conclusão dos seus cursos. É um trabalho longo, é duro, é difícil, considerando especialmente as dificuldades orçamentárias que nós enfrentamos, mas há uma definição de prioridades para estas áreas. E isso é o que efetivamente está em curso. Professor Burman, o senhor tocou no assunto do orçamento da universidade. E essa é a minha preocupação, que atinge todos os estudantes, principalmente no início desse ano, esse ano que está por vir. E a dúvida é a seguinte, como vai ficar nesse cenário atual que a gente tem, aprovação da PEC 55, esse trabalho de redução dos gastos, da redução do orçamento das universidades federais em todo o país, como essa situação das obras em andamento, das obras que estão por vir, da assistência estudantil. Quais as perspectivas que a universidade vai trabalhar esse ano com essa redução, inclusive também nas bolsas? É verdade, a observação está correta, muito adequada, mas precisamos fazer uma pequena correção. A PEC aprovada, realmente, ela traz, aumenta o volume de preocupações sobre o orçamento geral da universidade. Isso temos que deixar claro. Mas também é preciso deixar claro que a universidade vem sofrendo, as universidades brasileiras, vem sofrendo desde meados de 2014 com a redução nos investimentos, no que toca, especialmente, investimento em capital, que são os investimentos destinados a obras e a equipamentos, basicamente, da ordem de 50%. Em 2014, nós tivemos um corte nesta grandeza, 2015 igualmente, 2016 e, possivelmente, 2017, essa possibilidade se repete. Desejamos, obviamente, que não, estamos trabalhando para que não. Mesmo com essa redução no orçamento, na parte de investimentos, a universidade vem tocando as suas obras. Nós estamos falando de um volume expressivo, 50% do orçamento de investimento foi retirado do orçamento da universidade. Trabalhávamos com um orçamento da ordem de 65 milhões, chegou a ser projetado em 67 e estamos conseguindo executar, pelas limitações que o governo nos impõe, em alguma coisa em torno de 27 a 30 milhões, nessa faixa. E 31 foi o máximo que foi possível. Por quê? Porque houve o dito contingenciamento, ou seja, corte. E isto, por que acontece a continuidade das obras? Por que o universidade continua em obras? Se o orçamento foi reduzido drasticamente dessa forma. Por que se organiza um processo de gestão participativo, colaborativo, entre a reitoria, as suas pró-reitorias, e as diferentes unidades, os nossos centros de ensino, que discutem o orçamento com a sua comunidade. As coordenações de curso, as chefias de departamento, os programas de pós-graduação, mas as obras que nós precisamos, salas de aula, laboratórios, moradia estudantil, restaurante universitário, precisam ser concluídas para receber os estudantes, permitir que as atividades de ensino, pesquisa e extensão sejam disponibilizadas, proporcionadas com a melhor qualidade possível para o objeto final desse processo, que são vocês, os nossos estudantes. Reitor, a FSM abriu um edital para o ingresso de imigrantes e também de refugiados nos cursos tecnológicos, técnicos e também de graduação para o ano de 2017. Além do acesso à educação disponibilizado pela FSM para esses alunos, eu queria saber o que a FSM pretende apresentar de estrutura para que o estudante fique aqui em Santa Maria, para que ele realmente se forme pela FSM, em questão de moradia, alimentação e também adaptação ao idioma aqui no Brasil. Veja, essa questão da disponibilização de vagas para os refugiados foi uma proposta da Reitoria, encaminhada aos conselhos, foi aprovada e se trata, sobretudo, de uma questão humanitária. Nessa primeira fase, nós estamos tratando do acolhimento do estudante, ainda sem toda uma definição sobre a política de assistência estudantil. A rigor, o estudante com matrícula na universidade está sujeito a todas as regras, normas, benefícios, direitos e deveres de um estudante brasileiro. Então, não existe diferença nesse cenário no tratamento dos estudantes que entrarão dentro desta possibilidade de um processo seletivo diferenciado pela sua condição de refugiado. Um visto humanitário tem toda uma série de requisitos para que esse estudante seja acolhido pela instituição. A partir desse processo seletivo, análise de documentos, conforme as leis do país. E se, caso esse estudante não tenha como comprovar que fez o ensino médio no seu país de origem, que é um dos pré-requisitos para ser aprovado nesse processo, o que ele deve fazer? A princípio, nós temos um edital que regula o processo. Nós temos que nos restringir ao edital. O estudante pode, efetivamente, ingressar através do Enem. Numa outra etapa, prestar o Enem, se apresentar como um estudante que fez o Exame Nacional do Ensino Médio e, portanto, vai ter uma participação no processo seletivo do SISU. Quem é que vai mediar todo esse processo? É o Migrade? É a Pró-Reitoria de Graduação. E o Migrade tem alguma função nesse... Discute junto com a Pró-Reitoria toda a política de refugiados, porque o Migrade faz parte desse... É um grupo de estudo, efetivamente, que trabalha com essas ações. E, como rega, nós temos nos referido àqueles detentores do conhecimento dentro da instituição, nas suas respectivas áreas, para tomar as decisões e dar os encaminhamentos. O Migrade vai participar, está participando, na verdade, desse processo. Pois é, Ritor. O senhor falava sobre permanência. E eu acho que agora, nos últimos meses, a gente teve uma vitória, principalmente ali, em relação à direção da casa, em relação a quem mora na casa estudante, que foi a isenção da Rio, que foi uma pauta que foi avaliada, foi discutida no consul, foi amplamente debatida. Eu queria saber como o senhor vê esse processo da isenção da Rio, como também um processo de permanência para os estudantes, principalmente, que tem o benefício socioeconômico. E como é que foi esse processo, assim, até chegar a esse momento de legitimar a isenção da Rio? Isso é uma longa construção também. Construído junto com o movimento estudantil, com a Pró-Reitoria de Ações Estudantis, com a Pró-Reitoria de Planejamento, com a Pró-Reitoria de Administração, com a Pró-Reitoria de Graduação e Pós-Graduação também, que vem desde que nós assumimos em 2014. Já no início de 2014, nós já regulamentamos o teto do benefício socioeconômico, que passou a ser um salário mínimo e meio per capita, a renda familiar. E isso também incluiu dentro do programa de assistência estudantil um número bastante significativo de estudantes, que o processo estava em torno de um salário mínimo, e nós subimos para 1.5, que é o que determina a legislação, numa negociação também permanente com o movimento estudantil, que tem a leitura das suas necessidades e traz isso com muita frequência para a Reitoria, discutir com a Pró-Reitoria. E também nesse contexto é que nós estamos, já em 2016, aplicando a isenção prevista no Programa Nacional de Assistência de Estudantil, para os estudantes com direito a benefício socioeconômico, ou seja, a isenção de taxas do restaurante universitário. Isso, sem dúvida nenhuma, é um elemento que favorece, sobretudo, aqueles estudantes de baixa renda, que dependem das políticas de assistência estudantil da universidade para a sua permanência e continuidade dos seus cursos aqui na universidade. Então, obrigada ao Reitor Paulo Burma por esclarecer todas as nossas dúvidas aqui. e acredito que eram dúvidas da maioria dos estudantes da UFSM. Eu imagino que vocês todos tenham uma série de outras perguntas aí, dúvidas e questionamentos. Estou sempre à disposição para que a gente possa discutir juntos aí, os encaminhamentos que precisamos dar para o futuro, para o presente e para o futuro. Sejam bem-vindos, nossos estudantes, à Universidade Federal de Santa Maria. Estamos todos aguardando ansiosamente pela atividade de vocês dentro desta universidade. Então, muito obrigada ao Reitor Paulo Burma por esclarecer todas as nossas dúvidas. A gente agradece o convite também da TV Campos e ao professor por ter esclarecido as nossas dúvidas, as nossas inquietações. Eu, como, querendo ou não, aqui um representante do pessoal que mora na casa de estudante, eu acho que o pessoal, essa matéria, né, essa reportagem vai ser bem elucidativa para quem está entrando agora, para os novos egressos que vão entrar na casa também, na União. Então, desejar, agradeço pela disponibilidade. Muito bem, vale a vida, muito bom. Então, nós desejamos um ótimo retorno das aulas para todos nós aqui e, claro, boas-vindas aos calouros da UFSM. Tchau, tchau. 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 Tchau.